Fecha os teus olhos, todo mundo que é evangélico, todo mundo que confessa que Jesus Cristo é Senhor Pai, vai guardando a nossa vida Nós não estamos aqui à toa, vai nos abençoando com a tua presença Põe teus anjos do nosso lado, vai nos guardando Vai nos protegendo, estende a benção à nossa cidade Ao nosso país, estende a benção A cada um dos que estão aqui, de Brasília, de fora de Brasília, do Distrito Federal Fora do Distrito Federal Daqui da cidade de Itaguatinga Vai abençoando o Brasil e o mundo, Pai É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, através desse louvor Amém E amém Oh, yeah Oh, yeah Yeah, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Que... Yeah, yeah Yeah, oh, yeah Oh, oh, oh Vocês De novo Oh, oh, oh Quantos problemas invadem o teu ser E a solução você já não consegue ver Amigos, já não há, vale a vocês! Sem encontrar, já em teus olhos, lágrimas não há Você vê teu sonho fugir das tuas mãos Sozinho a seguir, sem uma direção Cansou de procurar, mas sim, eu quero te escutar Louvai, sem saída Louvai, sem saída Não, não vá entregar tua vida, por quê? Seja qual for, seja qual for o teu problema Ouve a Deus Maravilhos! Já em teus olhos, lágrimas não há Você vê teu sonho fugir das tuas mãos Sozinho a seguir, sem uma direção Cansou de procurar, mas sim, sem encontrar Seja qual for a situação Não, não vá entregar tua vida, o nosso Deus Ele sempre tem saída Ele sempre tem saída Seja qual for a situação Louvai 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 Em qualquer situação De novo Louvai Como é que é? Louvai 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 Em qualquer situação Louvai Louvai Em qualquer situação Por tua vida, eu digo louva a Deus Quando não tiver saída Louvai 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 Não, não vá entregar tua vida, o nosso Deus Ele sempre tem saída Ele sempre tem saída Seja qual for a situação Manda ver, meu irmão Oh yeah, yeah, yeah Oh yeah, yeah, yeah Get it, get it, oh no Yeah Yeah Oh 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 Yeah 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 Oh Oh Yeah Yeah Oh 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 Yeah Oh 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 Glória a Deus Por tudo isso Te louvamos Deus Oh 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 Oh